Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact. Muita novidade, vazou muita coisa hoje. E parece que finalmente vamos ter um artefato, um set pro Xiao. Que já era pra ter há muito tempo, pois o Xiao existe desde a beta fechada. Antes do lançamento do Gaste Impact, não era difícil. Na verdade o Xiao já era pra ter o artefato dele desde quando ele lançou. Que é um boneco já antigo, desde a beta fechada. E eu não entendo porque até hoje não tem os artefatos pro Xiao. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, sim, inscrever, ativar se nem quer vídeo todo dia. Deu trabalho de traduzir isso aqui. Então ativa o sininho pra você ficar ligeiro no mundo dos líquidos, no mundo dos vazamentos. Então vamos lá. Cerca da 2.6 novos artefatos, certo? Primeira foto, que a fonte vai estar na descrição pra vocês conferirem. A primeira foto tá tudo em chinês e traduziu. E é o seguinte, o artefato HP é semelhante ao que o tio L disse. Pode-se determinar que o artefato do Xiao. Segunda foto. Artefato ataque normal, mais velocidade de ataque dando mais rápido seria totalmente o artefato da Yoimiya. Na minha opinião, não faz sentido nenhum a Yoimiya ganhar um artefato. Pois Reminiscência já funciona muito bem nela. Sendo bem sincero. Enfim, reexecutar a Yoimiya é mais provável agora. Porque a 2.6, galera, já tá há muito tempo sendo comentado. Que a Yoimiya vai vir na 2.6. Aí seria a Ayato, Yoimiya, Kazurra e talvez uma possível Ayaka. Na 2.5, a gente vai ter a Miko separada, sozinha. Primeiro o Bunny, depois a Raida e a Kokomi juntas. Na 2.6, pode ser a Ayato. A Ayato não vai ser sozinho. A Ayato, Ayaka, Yoimiya e Kazurra. Pode ser 4 Banners, entendeu? 2 Banners mais 4 personagens. Então, assim, é possível, tá? É possível. Já aconteceu isso. Na 2.4 é um exemplo. A Senhei não veio sozinha. A Senhei veio com o Xiao. Aí teve Herun, Zhongli e Ganil. Então, pode acontecer isso novamente. Mas, enfim. Terceira foto. Não tenho certeza se o Ayato usa artefato na segunda foto. Mas meu amigo disse a ele que a Ayato usa coração de profundidade. É, assim, todo o Aydro, set de Aydro, praticamente ele funciona e praticamente todos os personagens de Aydro. O set de Aydro pra personagens de Aydro é um set muito versátil. Como se fosse uma bruxa. Só que de Aydro, ele é muito versátil. Então, pode ser que funcione no Ayato também. É possível, tá? Eu não descarto essa possibilidade, não. Mas, enfim. OBS, mas observe que TZ agora não é confiável. Ok. Aí tem o segundo vazamento. A fonte vai estar na descrição. Que vazou muita coisa, muita coisa. Segundo vazamento do Batcha, tá? Enfim. O E de Ayato tem Aydro em fusão e aumenta seu alcance de ataque em dano de área, né? A E área. E no caso é o E, tá? O E do Ayato tem Aydro em fusão. Que aumenta seu alcance de ataque. Beleza. E a ult, que é o Q? O Q de Ayato cria uma área que causa dano. Todos os membros que estiverem dentro dessa área terão velocidade de ataque aumentada. Então, será que a ult do Ayato é uma ult que vai ficar bastante tempo em campo? Porque assim, quando imagina assim. Ayato cria uma área, ou seja, uma área. Causa dano. Será que é uma parada que ele vai jogar no campo e vai ficar ali e você tem que ficar dentro daquela área? Eu imagino dessa forma. E se você ver os desenhos que a galera desenhou mal, dá a entender isso também. Mas enfim. Ele pode ter detalhes extras faltando aqui. Então aguarde o beta para os detalhes completos. Lembrando que o beta da 2.6 nem começou ainda. Então ative o sininho pra você ficar ligeiro porque eu sempre sou o primeiro a postar esse tipo de vazamento. Pra você ficar esperto. Enfim. Terceiro vazamento. Terceiro vazamento também é de outro. O segundo é do Batia, o terceiro já é de outro, tá? E informações atualizadas. Lembrando que esses vazamentos aqui eu botei em ordem. Três horas atrás, duas horas atrás e uma hora atrás. Então esses primeiros aqui são de três horas atrás. Aí vai descendo. Duas horas atrás e uma hora atrás, beleza? Então continuando aqui. Terceiro vazamento. Informações atualizadas. TZ postou novas informações. Eu apago isso ou o quê? O texto com fundo amarelo é da captura da tela do NGA. Como eu falei, pode estar na descrição. Porque tudo tem foto, imagem e tal. Porque eu não posso mostrar. Senão a Mihui vem em vá. Não pode. Estamos aqui, enfim. Efeito do conjunto de duas peças. 18% de ataque. Efeito de conjunto de quatro peças. X segundos após a lançar a explosão elemental. Para cada vez que o personagem perder HP. Ele ganhará 12% de ataque para o máximo de quatro pilhas. Isso é muita coisa, galera. Você já tem 18%. 18% de ataque. E você vai ganhar mais 12%. Máximo quatro pilhas. Multiplica aí. 12 vezes quatro. Aí vocês fazem o cálculo aí. Eu acho que dá 66%. Igual ele disse aqui embaixo. Eu acho que dá 66%. Então, meu irmão. Você vai ter 66% de ataque. Mano, o Shao vai ficar absurdo. Porque a ult do Shao, ele perde HP. Ele drena a vida. Então, ele vai ganhar muito. Meu irmão. Vai ficar muito absurdo o Shao. O foda é ter que farmar. Ter fato de novo. Ter taxa dando critica e ataque no set. Isso aí é complicado demais. Mas, enfim. Aí tá aqui. Ele ganhará 12% de ataque para o máximo de quatro pilhas. Legenda do TZ. Aham, aham. Já vi muitas pessoas tentando agir como tios. No caso, o vazador, né? Mas como poucos tios que agem como se não fossem tios. Aqui ficou confuso, mas ok. O efeito de conjunto de duas peças está correto. O efeito de conjunto de quatro peças sobre o aumento de um total de 66% de ataque está correto. No entanto, vi outra versão em torno da qual tem inúmeros efeitos aditivos ligeiramente diferentes. Esta outra versão também dá um total de 66% de ataque. Em suma, não há problema com esse vazamento. No caso, é esse aqui. Quatro peças ao lançar uma explosão elemental, o personagem ganha 8% de ataque subconscientemente para cada vez que o personagem perde HP. Um ataque adicional de 10% e ganha para o máximo de quatro stacks, com duração de 16 segundos. Esse efeito é perdido no momento que o personagem deixa o campo. Ou seja, é feito para o Shao. Porque quando o Shao sai de campo, ele está sem a máscara. Já era. Se você tirar o Shao com a máscara ultada, ele vai voltar ao normal. Então, é feito para esse. Esse artefato é feito para ele. E esse é o segundo... Esse é o que ele comenta aqui, ó. É, cadê? Cadê? Ele comenta aqui em cima que tem outro vazamento igual, que é esse aqui, tá? Enfim. Aí, o quarto vazamento, o último. TZ postou algumas informações sobre os artefatos. Eu só gostaria que adicionar o artefato de ataque normal não tem nada a ver com a rapidez com que você ataca. Apenas o dano aumenta para normal e seu HP, seu artefato HP é para o Shao. Então, ótimo. Então, parece sim que o Shao vai ganhar artefato. Agora, não entendi porque ele não vem na 2.4 e também não entendi porque só na 2.6 ele vai ganhar isso. Porque é longe. Talvez, talvez... Assim, a Mihui nunca lança um set de artefato sozinho. É sempre dois, né? Porque um domínio tem dois artefatos, tem dois sets de artefatos. Nunca tem só, não tem um domínio no Gishin Pax que é só um artefato. Não existe. Artefato tem que ser lançado com outro conjunto. Ou seja, dois. Um domínio tem que ter dois sets de artefato para você farmar. Senão, não tem. Então, pode ser que a Mihui esperou o momento certo para lançar. Mas também dá para entender. O Shao é um boneco que existe desde a beta fechada, desde o lançamento. Por que ele está ganhando set só na 2.6? E lembrando que Reminiscência e Anemo, Gladiadon e Anemo, não é um set. É dois conjuntos. Um de ataque e outro de Anemo. É um conjunto improvisado. O Shao nunca teve set. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Ativa o sininho para você ficar esperto. Não esquece de deixar o like. Compartilha o vídeo. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!